Regais, seja bem-vindo à primeira aula do tema 1 do Caderno do Aluno, volume 3 do primeiro ano do Assino Médio. Então, nesse tema 1, a gente vai ver crescimento e decrescimento exponencial e função exponencial. Então, a gente vai começar a explicação da atividade 1. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer a explicação e resolução, tanto da atividade 1 como da atividade 2. Então, vamos começar aqui. Ele diz o seguinte, é uma questão adaptada do Enem 2018, que é sobre fractal. Ele diz o seguinte, Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e comportamento dos fractais. Objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpitzkin, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, ele está falando basicamente um pouco da geometria fractal que foi desenvolvida no século XX. A geometria que você está acostumado a ver é a geometria euclidiana, que é a geometria de Euclides. E essa geometria fractal é um outro tipo de geometria, certo? Pois bem, então ele diz o seguinte, ele te dá alguns triângulos aqui, figura 1, figura 2, figura 3. E ele diz o seguinte, observe que com base nesse desenho, podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização da potenciação. E aí ele diz, na figura 1, quantidade de triângulos, 1, a potência correspondente, 3 elevado a 0. Então, na figura 2, quantidade de triângulos, 3, potência correspondente, 3 elevado a 1. Na figura 3, quantidade de triângulos, 9, potência correspondente, 3 elevado a 2. Então, eu vou pegar até a figura 3, porque é a figura que a gente tem aqui e é mais fácil para eu mostrar para vocês. Então, olhe bem, quando eu estou na posição 1, vamos imaginar que essa figura 1, essa figura 2 e essa figura 3 sejam as posições. Então, aqui é posição 1, posição 2 e posição 3. Então, aqui eu tenho apenas um triângulo. Quando eu vou para a imagem 2, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 triângulos. Como está aqui, ó, quantidade de triângulos, 3. Na figura 3, eu vou ter o que? 9 triângulos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 9, 9 triângulos, certo? Quando eu tivesse uma imagem 4 lá, na posição 4, eu teria o que? 27 triângulos e a potência correspondente seria 3 elevado a 3. Então, a gente já dá para, a partir daqui, ó, como ele mostrou para a gente, 3 imagens, 3 posições, a gente já consegue estabelecer um padrão. Que padrão é esse? Primeiro, que a potência é de base 3, certo? E que o expoente está sendo o que? A posição da imagem menos 1. Observe bem isso aqui, ó, ó, a posição, a posição da primeira imagem é a posição 1. O expoente aqui, ó, está sendo o que? Está sendo essa posição menos 1. Então, vamos dizer o seguinte, vamos generalizar. Vamos criar, então, aqui uma função. Vou dizer, então, que y vai ser igual a 3 elevado a n menos 1. Em que n é a posição da imagem? Então, fala para mim qual é a posição, certo? E eu vou te falar a potência correspondente e a quantidade de triângulos. Então, por exemplo, quando a imagem está na posição 1, então o que vai acontecer? Vai ficar 3 elevado a 1 menos 1. Isso vai ser igual a quê? 3 elevado a 0, ó, potência correspondente, 3 elevado a 0. Quantidade de triângulos, todo o número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, eu tenho um triângulo. Posição 2, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3 elevado a 2 menos 1. A gente combina o quê? Que n é a posição. Então, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, fica 3 elevado a 1. Então, a potência correspondente, 3 elevado a 1. Quantidade de triângulos, 3. 3 elevado a 1 é 3. Aí, a gente vai agora para a posição 3. Então, é 3 elevado a 3 menos 1. 3 elevado a 3 menos 1 vai ficar como? 3 menos 1 é 2. Então, é 3 ao quadrado. Então, essa é a potência correspondente, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o quê? É 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9. Então, eu tenho 9 triângulos. Sacou a ideia? Sacou a lógica? Com isso, a gente consegue determinar que, ó, estou na posição 10, ó, posição 10. Então, na posição 10 vai ser o quê? 3 elevado a 10 menos 1. Porque a gente combinou o quê? Que a posição a gente chamou de n. As posições a gente chamou de n. Então, 10 menos 1 vai ser o quê? 9. Então, 3 elevado a 9. Isso é a potência correspondente. Então, aqui é 3 elevado a 9. E quanto é 3 elevado a 9? 3 elevado a 9 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 9 vezes. Se você fizer essa conta toda aí, e se eu não errei aqui na minha contagem de 3, vai dar 19.683. Certo? Então, essa é a primeira parte de potência que a gente está vendo, certo? Essa é a atividade 1. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. E aí, continuando aqui, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa que vai... Não, é aqui mesmo. Então, vamos aqui, ó. O que é que ele diz? Observe que em cada figura seguinte do fractal, em cada triângulo escuro, temos 3 novos triângulos. Que se subdividem regularmente, obtendo uma potência de base 3. Que foi o que eu acabei de explicar. Correspondente ao número de triângulos representados. Que também, o que foi que eu acabei de explicar? A potência correspondente, quando eu resolvo essa potência, me dá a quantidade de triângulos. Que foi o que a gente fez aqui, desse último aqui, por exemplo. 3 elevado a 9 é a potência correspondente. E quando eu resolvo isso daqui, eu tenho a quantidade de triângulos. Que nesse caso é 19.683. Bem, então vamos lá. E aí ele diz o seguinte. Complete a tabela escrevendo em forma de potência quantos triângulos haveria na figura 10 e a potência correspondente a esse resultado. Pronto, eu já fiz. Isso é porque, na verdade, o que acontece? O negócio veio meio fora de ordem, né? Veio meio bagunçado essa parte do enunciado. Então, a gente acabou, em vez de indo para a direita, para continuar essa leitura aqui. A gente já pensou quem se encerrou e resolveu isso daqui. Mas, enfim. Foi uma falha de edição deles lá e a gente já fez a nossa parte. E já está explicado e resolvido. Então, vamos para a atividade 2. Ele diz o seguinte. Observe cada sequência abaixo e preencha as lacunas. Então, vamos lá. Ele faz aqui um exemplo. Então, vamos seguir o exemplo que ele está fazendo. Se a elevado a n é igual a 3 elevado a 4, então o valor de a é igual a 3 e o valor de n é igual a 4. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se eu tenho esse a elevado a n é igual a 3 elevado a 4, significa que esse a aqui é igual a 3 e que esse n aqui é igual a 4, que é o expoente. Certo? E aí ele está dizendo o seguinte. Se 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 5, então o valor de m é igual a 5. Porque, logo, se isso aqui é uma igualdade, isso daqui é igual. Então, isso daqui vai ser igual a isso. Então, aqui ele diz o seguinte. Se 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a t, então o que a gente sabe? Que esse 6 aqui vai ser igual a esse t. Então, a gente sabe que t vai ser igual a 6. O que é que ele diz aqui agora? Se 5 elevado a r é igual a 25, logo, aí a gente tem que fazer o seguinte. Esse 25 a gente pode colocar na mesma base do 5. Então, o que a gente faz aqui? A gente fatora. A gente vai fazer o seguinte. 25 dividido por 5, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Quando chega o 1 e 1 acaba, você copia o 5 e conta quantos 5 tem aqui. Então, eu tenho 1, 2 e isso é o expoente, certo? Então, vai ficar o seguinte. Então, eu vou ter que esse 5 elevado a r é igual a 5 elevado a 2. Então, o valor de r é 2. Lógico, o valor de r é esse cara aqui, é igual a 2. A gente pode fazer a mesma ideia aqui. 3 elevado a s é igual a 81. Então, a gente pode dividir esse 81 por 3. Vamos fazer aqui, porque lá não tem espaço. Então, eu vou entrar no meu caderno de rascunho aqui. Então, eu tenho 81. Então, vamos lá. Vamos dividir por 3. Então, 81 dividido por 3 vai dar o quê? 27, 3 vezes 7, 21. 1 a 2. 3 vezes 2, 6. E com 2 que foi, 8. Tá certo. Aí, 27 por 3, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Chegou em 1, encerro. E aí, copio o 3 uma vez e conto quantos 3 eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 3. 4, 3. Então, aqui é o expoente. 3 elevado a 4. Logo, então, eu vou ter que esse 3 elevado a s é igual... Eu vou escrever aqui. Esse igual aqui é 3 elevado a 4. Vou tentar escrever aqui. Vou fazer o seguinte. Pegar para cá. A gente tem pouco espaço. Então, isso aqui é 3 elevado a 4. Então, 81 é 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a s é igual a 3 elevado a 4. Certo? Então, vamos escrever aqui. Logo, 3 elevado a s é igual a 3 elevado a 4. Então, o valor de s é igual a 4. Certo? O valor de s aqui é igual a 4. Bem, aí a gente tem aqui uma outra estrutura que é... Se 4 elevado a x é igual a 1 sobre 16. Logo, aí ele fatorou esse 16 aqui. Certo? 16 por 4 é 4. E 4 por 4 é 1. É 4 ao quadrado. Então, 4 elevado a x é igual a 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Então, o que acontece? A gente vai ter, ó... Então, vamos aqui, ó... 4 elevado a x. Vamos fazer isso aqui. 1 sobre 16. Então, o que ele fez? Ele pegou esse cara aqui, certo? E fatorou. Então, vamos fatorar esse cara aqui. Então, ficou 16. A gente tem a base 4 aqui, ó. Então, vamos... A gente tem que fazer por 4 também. Vamos lá. Então, eu tenho 16 dividido, então, aqui, por 4, que vai dar 4, por 4, que vai dar 1. Chegou em 1, eu acabo. Copio 4. Conto quantos 4 tenho e coloco o resultado aqui em cima. Então, 1 mais 1 é 2. Então, 4 elevado a 2. Então, aqui vai ficar assim. 4 elevado a x é igual a 1 sobre 4 elevado a 2. Que ele já fez aqui, ó. Já está feito, ó. Essa parte toda aqui, ó... Que eu fiz lá, ele já fez aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Aqui é onde vem o pulo do gato. Que pulo é esse? Toda vez que você tiver, por exemplo, ó... 2 elevado a menos 1. Isso é o inverso da fração. O que significa? Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então, o número que está embaixo vai para cima. E o número que está em cima vai para baixo. E o expoente que era negativo fica positivo. Conseguiu entender? Vamos... Aqui, mais um exemplo, ó. Mais um exemplo. 3 elevado a menos 7. Então, ó... Isso aqui, quando eu não tenho nada embaixo, é 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? Inverso da fração. Então, esse 1 que está embaixo, vem para cima. E esse 3 vem para baixo. E esse 7 que é negativo, ele fica positivo aqui embaixo. Conseguiu compreender? Toda vez que você tiver isso, você é o inverso da fração. Então, o que significa? Que se eu posso sair daqui e vir para cá, significa que eu posso fazer o inverso. Eu posso sair daqui e vir para cá. Então, por exemplo, como eu tenho aqui 1 sobre 4 elevado a 2, isso aqui é igual a 4 elevado a menos 2. Por quê? Porque a gente acabou de ver o quê? Que toda vez que eu tenho um expoente negativo, isso é o inverso da fração. Então, o que está embaixo, o que está embaixo, vem para cima. O que está em cima, vem para baixo. E o expoente que é negativo, fica positivo. Então, eu posso pegar isso daqui e converter nisso aqui. Certo? 4 elevado a menos 2. Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe isso. Então, a gente pode falar que fica 4 elevado a x é igual a 4 elevado a menos 2. Logo, x é igual a menos 2. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Antes de encerrar, eu vou explicar a atividade 3 como para ser lição de casa para você. Então, você vai fazer como lição de casa. Eu vou explicar a atividade 3. Na próxima aula, eu vou fazer a correção dessa atividade. Então, vamos lá. A atividade 3 diz o seguinte. Em um estacionamento, há 4 automóveis. Em cada automóvel, há 4 rodas. E em cada roda, há 4 parafusos. O total de parafusos de rodas desses 4 automóveis pode ser expresso por... Então, pense bem. Você tem um carrinho lá. Vamos fazer aqui um carrinho aqui. Quadrado, retangular, aliás. Ele tem uma roda aqui, tem uma outra roda aqui. Então, ele tem uma roda desse lado, uma roda desse outro. Outra do outro lado e outra do outro lado. Cada rodinha dessa tem 4 parafusos. Certo? Então, que conta que você pode montar... É isso que ele quer. Que conta que você pode montar em potência de base 4, que permita estabelecer que a quantidade de parafusos dos 4 automóveis e das 4 rodas e dos 4 parafusos que existem. Certo? Conseguiu entender? Acho que eu vou explicar de uma outra forma. Você tem 4 automóveis. Cada automóvel tem 4 rodas e cada roda tem 4 parafusos. Então, ele quer saber o seguinte. Qual é a potência de base 4 que você pode informar que dê o total de parafusos sabendo isso. Que cada roda tem 4 parafusos. Cada carro tem 4 rodas e existem 4 carros. Certo? Então, monta essa conta aí. Fica como atividade de casa. Lição de casa. Na próxima aula eu faço a explicação, resolução, barra correção. Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E foi. Fico por aqui.